provocação. O que queria que eu fizesse? Fugir? Não, não, você não tem que fugir, mas... Peter, olha, você está mudando, eu sei. Passei pelas mesmas coisas na sua idade. Não, as mesmas não. O herói nunca vai em direção ao desconhecido porque ele acha legal. Ele vai porque ele não tem absolutamente outra alternativa. Pensa em qualquer herói. Ele só faz aquilo porque ele é obrigado. Quem quer ser o Batman? Quem quer ser o Homem-Aranha? O cara que é um menino gosta dele, um menino bonitinho, gosta dele e tal, não sei o que. Daí ele fala puta, não posso ficar com ela porque eu tenho que ser o Homem-Aranha, né? Peter, é nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas, mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. lembre-se, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades.